Olá meus irmãos e irmãs, nesta terça-feira dia 20 de abril de 2021, nós nos encontramos para meditar mais um momento a palavra de Deus, deixando com que esta palavra venha sem fortalecer a missão e ao mesmo tempo também a nossa direção como cristãos que caminhamos ao encontro de Jesus com o coração cheio de esperança, alegria e ao mesmo tempo também o desejo daquilo que o ressuscitado transmite a cada um de nós que é a sua paz. E eu te convido a tomar aí na tua casa, Sagradas Escrituras, no Evangelho deste dia, o Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 30 ao 35. Jesus não perde a oportunidade de ensinar não somente a comunidade dos discípulos, mas também a multidão que os segue. Este Evangelho dando continuidade àquele Evangelho de ontem, no qual Jesus faz a multiplicação dos pães e sacia a fome da multidão e depois dá o direcionamento. Vós procurais o pão que sacia a vossa fome, mas que perece, mas deveis procurar o pão. O pão que dá vida e dá-nos sempre, Senhor, deste pão. Então Jesus não perde a oportunidade de ensinar. O pão que vem do céu, o pão que alimenta a nossa vida, não a vida do corpo, mas a vida espiritual, é um alimento que não se perece, mas que fortalece, que nos anima, que nos inspira e ao mesmo tempo também que nos leva a uma confiança no Senhor. E esta confiança que nós queremos buscar sempre, confiamos no Senhor, porque nele encontramos a segurança de nossas vidas. E esta segurança que trazemos é para o Cristo, uma vez que nós não queremos um outro sinal. Como pediram ao Senhor, o Senhor mostra-nos esse sinal para que possamos acreditar. O sinal maior que nós temos é Jesus. O sinal maior e mais perfeito que nós hoje podemos encontrar no meio de cada um de nós é quando Jesus verdadeiramente se dá como alimento na Eucaristia. A Eucaristia que fortalece, que nos dá cada de mais o entender da proximidade. Deus que se faz próximo de cada um de nós. Para que, diante desta presença real do Cristo na vida e na ação evangelizadora do nosso ser igreja, do nosso ser cristão, venha a cada momento a fortalecer a nossa caminhada, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tribulações. Não perdermos que, nesta caminhada da Páscoa, nós olhamos o direcionamento que temos, é Jesus. E nele, nós buscamos sempre e todo instante alimentar e fortalecer a nossa fé. Por isso, peçamos neste dia e nesta oportunidade que o Senhor assim nos apresenta, a bênção de Deus seja derramada na vida de cada um de nós. Deste Deus que é rico em graça e misericórdia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.